E agora vamos chamar ela, Momento Zen com você, Patrícia Bonito. Namastê. Luz e paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Espero que você tenha passado uma semana bem plena, bem saudável e bem feliz. Que você tenha exacerbado mais a alegria, a paz, o amor, o carinho pra com as pessoas. É muito importante que a gente coloque pra fora nossos sentimentos. Não só as nossas tristezas através do choro, e sabia que chorar é muito importante. Quando você estiver se sentindo triste, com vontade de chorar, não deixe de chorar não. Coloca pra fora, porque tudo que a gente vai guardando dentro da gente, mágoa, raiva, tristeza, isso tudo pode gerar vários probleminhas de saúde físicos, porque a gente guarda aquilo que não pertence a gente. Aquele sentimento que não é tão saudável e tão legal. Então, se você tem vontade de chorar, chora. E às vezes a gente tem vontade de rir muito. Sabia que tem gente que quando fica muito nervoso, em vez de chorar, começa a dar risada? Eu tinha uma amiga assim, na época do colégio, uma professora nossa faleceu dando aula. Eu devia ter o quê? Uns 14 anos. E quando vieram dar a notícia que realmente ela tinha falecido, minha amiga caiu numa risada assim, estrondosa. E as pessoas ficaram meio chocadas. Poxa, ela tá rindo com a nossa professora que morreu? Mas era a forma dela extravasar aquele sentimento da perda, da tristeza. Então, se você tem esses sentimentos, essas sensações, por conta das perdas, nem todo mundo fica triste, chorando pelos cantos. É muito natural. Então, a gente não deve julgar ninguém. A gente não deve julgar as atitudes das pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem o seu modo de colocar os sentimentos pra fora. Então, evita tomar conta da vida dos outros. Toma conta da sua vida. Pensa em você. Como é a tua forma de expressar seus sentimentos e suas emoções? Você tá colocando pra fora aquilo que já não pertence mais pra você? Porque quanta coisa a gente acumula, né? A gente acumula as coisas em casa. Às vezes acumula roupa. Às vezes acumula, principalmente mulher, as coisas de cozinha que quebrou, mas a gente acha que vai usar algum dia. Então, como é que tá a sua forma de acumular as coisas? Você costuma pegar, pelo menos a cada 3, 4 meses, aquelas coisas que você não usa mais, que tão quebradinha, e colocar essa energia pra circular? Tanta gente precisando, né? Lógico, você não vai dar uma coisa quebrada pra alguém, mas algo que você não usa mais, que tá em bom estado, doa também essas coisas. E mais do que doar essas coisas físicas, né? E aí que a gente vai guardando e acumulando, deixa sair, deixa extravasar aqueles sentimentos, aquelas emoções que não cabem mais a você. No yoga, a gente tem algumas posturas, que são as posturas chamadas de torções, que é quando a gente gira o tronco pra um lado, gira o tronco pro outro. Quando a gente faz esse ato de torcer, de girar o tronco, é como se a gente tivesse, sabe uma esponja de cozinha, quando ela tá muito molhada e você torce, a água sai? Pois é, a mesma coisa com o nosso corpo. A gente vai guardando, guardando, guardando pensamentos que já não nos cabem mais, sentimentos que já não nos cabem mais. E quando a gente faz essas posturas no yoga, que são chamadas asanas, e a gente torce o tronco pra um lado, torce o tronco pro outro, a gente tá eliminando esses sentimentos, esses pensamentos, esses padrões enraizados que já não nos cabem mais. Agora, vale muito bem salientar que sempre que você for girar o tronco pra fazer a torção pra um lado e pro outro, você faça isso soltando o ar. E não basta só girar o tronco e soltar o ar. A gente tem que ter a consciência daquilo que estamos fazendo naquele momento, porque o yoga, ele é o estado de presença. No yoga, a gente acessa nossa camada física, inicialmente, através das posturas, mas a ideia do yoga é ir um pouquinho mais além do que essa camada física que a gente tem. é acessar seus sentimentos, seu corpo energético, tudo isso pra te promover uma saúde melhor, pra fazer com que você crie espaços pra que o novo chegue. Que novo? Novos sentimentos, novos padrões, novas ideias, novas emoções, tudo isso pra gerar uma vida melhor pra todos nós. dê uma olhadinha aí nas torções que o nosso editor colocou. Se você tem dúvida em como executar a torção, manda uma mensagem pra mim. 99-680-4469 que eu vou explicar pra você direitinho como você faz as torções que apareceram aqui nas fotos que foram colocadas. E lembre, as torções, elas servem pra limpar, pra purificar nosso corpo físico, emocional, energético e astral. Ok? Então vamos trabalhar bem essa limpeza nossa interna e externa. E a gente se vê aqui, nas telinhas da TV APNP, lá na internet, ou quem sabe a gente não se encontra por aí, nas ruas de Aracaju. E se você encontrar comigo e quiser vir me dar um abraço, eu vou ficar muito feliz em dar um abraço em você e compartilhar essa energia do abraço com você. Fica bem, que você tenha uma semana bem feliz. Lembra de limpar, desapegar, deixar ir tudo aquilo que já não pertence mais a você. Namastê, luz e paz. Pois é, foi assim o programa. Os meninos cantam muito, né? Muito legal, muito bacana. Isso é a força do interior, a força da música que vem do interior. E o papel da nossa televisão, da TV APNP é esse, é mostrar exatamente o talento, né? O Arte Solidário é isso, solidário, solidário com quem produz, com quem faz, né? Então, esse é o nosso papel dentro da TV APNP, TV Pública, é exatamente divulgar todo o talento, toda a diversidade cultural dos municípios. Se você quer divulgar o seu município, a sua gente, os seus artistas, ah, liga para nós, está aqui o nosso contato. E a gente vai, sim, com todo prazer, é mostrar o talento de cada um no seu local, na sua cidade, para trazer muito mais orgulho a você de o seguinte, esses são os nossos artistas, são os nossos produtos, é a minha terra. Mostrar isso para o mundo através das lentes da nossa APNP TV, ok? Então, é assim, foi assim o nosso programa de hoje. Então, a gente marca o nosso encontro na próxima semana, aqui na nossa APNP TV, o Arte Solidária, feito com carinho, redondinho para você. Um beijo no coração e até lá. e aí 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 Legenda Adriana Zanotto